Ensino técnico vocacional Reconverte ricas para secundário geral O razão cada tinha menos estudante A escola se não vai conseguir Converte secundário geral Para técnico vocacional Onde a área tinha minas Alunos tinham menos Então o aluno Converte para secundário Alunos eram barato Depois a área Muda para técnico Alunos começam menos Menos, menos E o alunos Não reconverte Não reconverte Não reconverte Não reconverte Também estarmos investindo Uma em barra Profesores Alunos menos Alunos menos Minas e timores Minas para... Então o aluno reconverte Não reconverte No, não reconverte Em 2023 Não, não saiu